Olá, boa tarde. Estamos no ar com o governo agora. Foi publicada hoje uma lei que autoriza empresas, hospitais, supermercados, restaurantes e lanchonetes a doarem as sobras de alimentos que ainda sirvam para o consumo humano, ou seja, dentro do prazo de validade e com a segurança sanitária garantida. Além de combater o desperdício, a lei prevê a responsabilização na esfera penal de doadores, caso seja comprovada má fé em causar danos à saúde com produtos impróprios para o consumo. Para aliviar o bolso dos consumidores de baixa renda impedidos de trabalhar durante a pandemia, o governo garante a isenção no pagamento da conta de energia elétrica para beneficiários da tarifa social. A gratuidade vai até 30 de junho. A medida vale para aqueles que consomem até 220 quilowatts ao mês. É o caso da diarista da cidade de Águas Lindas no entorno de Brasília. Sem trabalho desde o início da pandemia, ela conta que o gasto que tinha com a luz foi revestido em alimento para a família. Com esse desconto dá para me ajudar nas compras de casa porque com essa epidemia eu não estou trabalhando. Assim como Maria de Fátima, muitos brasileiros tiveram isenção na tarifa de energia nas faturas emitidas entre 1º de abril a 30 de junho. Para garantir esse desconto, o governo federal repassou nesses três meses ao setor energético mais de 900 milhões de reais do orçamento da União. Em março foram mais de 9 milhões e meio de famílias. Em abril, mais de 9 milhões e 700 mil famílias. E em maio foram quase 10 milhões e 400 mil famílias beneficiadas. O trabalhador Diógeno Alves, de Rio Branco, no Acre, afirma que ajuda veio no momento. Tem já dois meses que a minha conta de energia veio zerada. Isso ajuda muito aí no orçamento, onde com esse dinheiro a gente pode estar comprando aí o gás e alimento para casa, né? As instituições de longa permanência para idosos já podem se inscrever para receber ajuda do governo federal durante o período de pandemia do novo coronavírus. A ação faz parte da campanha Solidarize-se, que vai distribuir cestas básicas, produtos de limpeza, máscaras de proteção facial e álcool em gel 70%. As instituições podem fazer o cadastro no site www.gov.br barra mdh. Esta edição fica por aqui. Outras notícias nas nossas redes sociais. Música 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 Música